O A.L. de Vila Velha tá lançando um cara Ela vê, os que há na prisão, melado e morre É só os de raça, só os que tá forte Joga essa piranha que nós é o porre Ela vê, os que há na prisão, melado e morre É só os de raça, só os que tá forte Joga essa piranha que nós é o porre O A.L. de Vila Velha tá gravado A pepeca na bloca e rajada O gênero cheio de dar nada errada É o bimbão que vai te comer, sua safada Então tava a pepeca na bloca e rajada O gênero cheio de dar nada errada É o bimbão que vai te comer, sua safada Tá com o velho da que lança e separei minha palinha Cabelo tá no disfarce, o picote tá de pia Ela gosta da minha risadinha Você gagota as mania Você gagota as mania Primeiro eu vou te comer Depois eu comer, sua amiguinha O A.L. de Vila Velha tá lançando pra menina Você gagota as mania Você gagota as mania Primeiro eu vou te comer Depois eu comer, sua amiguinha Você gagota as mania Você gagota as mania Primeiro eu vou te comer Depois eu comer, sua amiguinha Pega a visão, olha só Foge com MV, voge na zevoada Boabói com MV, voge na zevoada Balança xereca na goqui Balança xereca na goqui Bastia balança xereca na goqui Balança xereca na goqui Balança xereca na goqui Braixa só beija E bandido taca Oi,lan bai só beija E bandido taca Balança xereca na goqui Balança xereca na goqui Ban πολύ дал O AL de Vila Velha tá lançando a minha Ela vem, os criando a p*** são meladas e correm É só os de raça, é só os que tá forte Joga essa peranha que nós é o porre Ela vem, os criando a p*** são meladas e correm É só os de raça, é só os que tá forte Joga essa peranha que nós é o porre Oh, 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 então tava, a pepeca na bloca e rajada O GNL shake da madeirada, é o bimbão que vai te comer sua safada Oh, 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 então tava, a pepeca na bloca e rajada O GNL shake da madeirada, é o bimbão que vai te comer sua safada Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh 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 Eu vou te comer, depois eu comer sua amiguinha Você gagota as manias, você gagota as manias Primeiro eu vou te comer, depois eu comer sua amiguinha Pega a visão, olha só, hein Fode com o MV, fode na zevoada Fode com o MV, fode na zevoada Balança xereca na goquinha, balança xereca na goquinha Balança xereca na goquinha, balança xereca na goquinha Playboy só beija, e bandido taca Balança xereca na goquinha, balança xereca na goquinha Playboy só beija, e bandido taca Playboy só beija, e bandido taca